CAPÍTULO 269 ROLO OPRESSOR A aparição de uma beldade absoluta, sempre atrairia os olhares de um extremo grande número de pessoas em um curto período de tempo. Porém, se a Kingui era diferente, o que ela atraía não era apenas mirar os olhares com sua aparência, ela poderia, ainda mais, fazer as almas de todos presentes a deixar seus corpos naquele momento. Se a Kingui gentilmente flutuou abaixo e parou próxima a Yun-Tie. Ela usava um vestido completamente branco, seu aspecto de neve era como um sonho e seus gélidos olhos brilhavam como estrelas enquanto uma longa fita branca gentilmente flutuava enquanto circulava ao redor de seu corpo. Instantaneamente, todos perderam completamente a voz, cada um deles encaravam fixamente em se a Kingui, e seus olhares eram nebulosos, como se eles tivessem repentinamente caído em um sonho e visto a lendária fada do Palácio da Lua descer no reino mortal. Eimo Kingia continuamente deu um número de passos para trás. Sua mão direita estava tremendo com dor extrema. Todos seus cinco dedos foram quebrados e foram torcidos além de desagradável. Ele levantou sua cabeça e olhou em direção a Se a Kingui, e após ficar tonto por um momento, o choque em seu coração alcançou um grau extremo. Ele foi na verdade ferido por uma garota que parecia ter apenas 17 ou 18 anos de idade. A densidade da profunda energia contida naquele golpe anteriormente fez ele tremer de medo. E a profunda aura de gelo sendo emitida por Se a Kingui, tinha ainda mais, causado os nervos em seu corpo inteiro a ficarem tensos. Porque aquele era um tipo de força que completamente o suprimia em termos de nível. Atrás dele, centenas de discípulos do Forte Blackwood que foram arremessados pelo vento frio, caíram no chão um após o outro como um bando de bolinhos cozidos. Porém, nenhum deles se levantou, enquanto todos eles gritavam e faziam caretas de dor. Porque, em todo o corpo deles, pequenas e grandes quantidades de cristais de gelo se formaram. As partes cobertas pelos cristais de gelo congelariam em um pequeno prazo de algumas respirações e eles seriam até mesmo forçados a completamente perder a consciência, instantaneamente os fazendo basicamente serem capazes de se levantar. As sobrancelhas de Eimu Kingia tremeram violentamente. Levantando sua mão esquerda, ele apontou em Se a Kingui. Quem? Quem? Quem é você? O tremor nas palavras de Eimu Kingia era evidente. Após tomar o golpe de Se a Kingui anteriormente, ele foi mais uma vez travado pelo poder dela, ele foi assim o único que pôde sentir a terrível quantidade de força que Se a Kingui possuía, na maior extensão. Então jovem idade, pareadas com tamanha profunda força, era o suficiente para causar o mundo espiritual do mestre do forte Blackwood a virar de cabeça para baixo em choque. Se a Kingui, se a Kingui olhou em Eimu Kingia com olhos frios e não disse uma única palavra. Os olhos de Eimu Kingia brilharam, carregando Solingier com um oxe, ele para o lado dela. Kingui e minha esposa, você finalmente está aqui. Se você não tivesse vindo, você seria uma viúva para o resto de sua vida. Eum Che disse e até mesmo fez um olhar de assustado. Os olhos de Se a Kingui moveram levemente, enquanto ela se sentia completamente sem jeito. Outros não estavam claros da força de Eum Che, porém, ela sabia claramente o suficiente. Com a sombra quebrada do deus estelar, mesmo que fosse Eimu Kingia cuja força alcançou o profundo reino do céu, ele nem mesmo deveria pensar de tocar sua figura tão facilmente. Quando Eum Che pronunciou as palavras Kingui e minha esposa, um após outro, aqueles discípulos masculinos que estavam levemente obsessos com ela, sentiram como se uma adaga apunhalasse no peito deles enquanto eles jogavam olhares de extrema inveja e ciúmes em Eum Che. Toda a atenção deles foi firmemente atraída pela aparência de fada de Se a Kingui e não tiveram tempo para compreender o quão terrível era a força que ela possuía. E provavelmente, a primeira instância que eles viram se a Kingui, subconscientemente, eles nunca a conectaria com as duas palavras forte e especialista. Porque, com uma beleza em tal nível, com apenas um sorriso, ela seria capaz de dominar o mundo, simplesmente não haveria necessidade dela possuir tal grande força. Linda grande irmã, você está acordada. Isso é ótimo. Meu nome é Linger. Sendo carregada tão firmemente pelo peito de Eum Che em frente a tantas pessoas, Se a Kingui parecia estar um pouco envergonhada. Sua pequena face estava vermelha e ela cumprimentou Se a Kingui com uma voz bem suave. Se a Kingui mudou seu olhar para o lado e concordou gentilmente em direção a Se a Kingui. Os lábios dela se moveram, porém, ela não era capaz de sorrir. Talvez, ela já tivesse esquecido como sorrir. Ao menos, Eum Che nunca a viu sorrir antes. Para aqueles Helder que possuíam grande força, o que eles estavam maravilhados não era pela aparência de Se a Kingui. Quando ela empurrou Eimu Kingia para trás com apenas um golpe anteriormente, causou a expressão de todos a mudar em agitação, e a face inteira deles foram preenchidas com choque e incredulidade. Porém, imediatamente após, eles rapidamente consolaram a si mesmo. Uma pequena dama que tinha apenas 17 ou 18 anos de idade, não importasse quão monstruosa ela fosse, era basicamente impossível para ela suprimir um especialista no profundo reino dos céus. Definitivamente deve ter sido sorte, ou, Eimu Kingia deve ter simplesmente usado apenas uma pequena quantidade de sua força naquele golpe. Embora eles autossugeriram isso a eles, quando Eimu Kingia se moveu antes, os sentidos deles, porém, claramente os disseram que ele não se segurou naquele golpe, ao invés, ele usou 100% de sua força. Suim Chan pisou adiante. Quando encarava-se a Kingia, sua conduta na verdade tinha uma pequena quantidade de respeito. Senhorita, eu sou Suim Chan. Anteriormente, senhorita estava ferida e em coma, parece que você está completamente bem agora, nada é melhor que isso. Obrigado por estender a mão para ajudar anteriormente, e salvar, minha pequena garota. E um te concordou. É, Man, Kingia e minha esposa, este é o meu sogro quem acabei de assumir. Desta vez, é tudo graças ao sogro por nos receber, apenas então tivemos um lugar para ficar. Enquanto ele a chamava Kingia e minha esposa, ele a introduzia para o seu sogro. Esta cena causou um grande número de pessoas a encarar com suas línguas amarradas. Porém, infelizmente, esta surpreendente linda garota não tinha nem um pouco de inveja e desconforto em sua face. Ela se virou e gentilmente se curvou em direção a Suim Chan. Esta júnior, Siakengui, agradece ao mestre do clã Su por sua hospitalidade. Não é nada, você é muito cortês. Suim Chan apressadamente balançou sua mão para responder. Embora ele já fosse de meia idade, quando encarava Siakengui, seus olhos ainda não ousavam fazer contatos com os dela. Ele silenciosamente suspirou em sua cabeça. Então, enquanto ele tornava seu olhar em direção a Eimu Kingia, Fúria instantaneamente se espalhou através de sua face. Eimu Kingia! Seu homenzinho! Eu sempre soube de seu desprezível nome, porém, eu nunca esperei que você realmente pudesse ser tão desprezível e sem pudor a esta extensão. Para a fama do nosso clã Grandvaki estar em igualdade com seu forte Blackwood nestes anos recentes, é basicamente uma enorme humilhação. Suim Chan então mudou seu olhar novamente, olhou em direção a Suvangji, e disse Grande Helder, este incidente anteriormente, você viu claramente também. Suingui se associou com tal pessoa. Não apenas ele é suspeito de trair nosso clã, ele é ainda mais uma chacota para todos nós. E você, como grande Helder, atualmente fica ao lado dele. Embora eu seja o mestre do clã, eu também sou seu júnior. Eu aguentei tempo e tempo novamente. Mesmo quando Suingui tenha me censurado de novo e de novo, eu nunca retaliei. Porém, hoje, antes, quando o forte Blackwood tinha a intenção de raptar Linger, eu ainda posso dizer que vocês não tinham ideia do assunto. Porém, neste momento, quando Eimukingia repentinamente se moveu para atacar meu gênero, não apenas vocês não o pararam, vocês ainda pareciam colmos e se comportaram calmamente. Grande Helder, Suingui, embora eu realmente não deseje ver um conflito interno dentro do nosso clã, e ter pessoas com más intenções para fazer piadas de nós, eu não sou um tigre sem presas também. No atual clã Grandvaki, fundamentalmente, eu ainda posso fazer a decisão final. Basta? A expressão de Suvangji estava totalmente feia. Ele olhou em Eimukingia cuja mão direita ainda estava tremendo e Suauiukia havia caído ao chão devido a graves feridas. Ele então bateu de leve nos apoios dos braços e se levantou. O incidente de hoje deve acabar aqui. Engui, leve Aoiu embora. A expressão de Suingui se contorceu. Ele olhou maliciosamente em Suingchan e Yunche, fez os discípulos atrás dele carregar Suauiukia estava frio, e sem dizer sequer uma palavra, começou a sair odiosamente. As palavras de Suingchan estavam corretas, finalmente e atualmente, ele ainda fazia as últimas chamadas no clã Grandvaki. A razão pela qual ele ousou vir aqui tão agressivamente hoje, era devido a sua maior confiança no incomparável talento de Suauiukia. Neste ponto somente, ele havia ganhado o suporte de uma grande quantidade de pessoas no clã. Adicionados à força do forte Blackwood, era o suficiente para dar a Suingchan uma enorme quantidade de pressão. Porém, ele nunca esperou que, enquanto ele estava nisso, um randômico Yunche atualmente iria se intrometer. As sobrancelhas de Suingchan contorceram. Ele esticou seu braço direito, porém, após esticar na metade do caminho, ele o retraiu novamente. Enquanto contendo sua fúria fervente, ele os permitiu a fazer as preparações para sair. E naquele momento, uma bufada fria repentinamente ressoou. Espere um minuto. Yunche deu um passo adiante, e friamente encarou em Emukinguya que tinha uma expressão enrijecida. Este lugar não é meu território, então não é adequado para eu dizer palavras como vocês acham que podem vir como e quando desejarem, porém. O mestre do forte Blackwood, o fato que você tentou me matar anteriormente, poderia ser que você está pensando que terminar apenas desse jeito. Os olhos de Emukinguya se estreitaram, e começou a rir friamente. O quê? Você ainda está pensando em me manter aqui? No momento, embora Emukinguya estivesse rindo friamente de seus lábios, seu corpo não se sentia nem um pouco confortável. Suas costas estavam ainda mais cobertas inteiramente em suor frio desde antes. Seus cinco dedos em sua mão direita não estavam simplesmente quebrados, ele pôde sentir grande quantidade de energia extremamente gélida fluindo em sua mão direita inteira. Estas grandes quantidades de energia fria eram como adagas de gelo, para cada segundo que elas fluiam, era como se uma dezena de adagas cavassem em sua mão, ó fazendo sentir uma dor de perfurar o coração. Porém, mesmo quando ele usava toda a sua força, ele ainda era incapaz de forçar um único fio destas grandes quantidades de energia fria. Era ele quem mais desejava sair imediatamente, porque, encarando-se a Kinguyui, um profundo medo já havia crescido em seu coração. Manter você aqui? Ha 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 ha, você está pensando muito alto de si mesmo. Apenas com sua face feia e sinistra, alma desprezível e sem pudor, eu até mesmo temeria que fosse muito sujo manter você aqui como comida para as moscas. Eu simplesmente desejo lhe fazer pagar os débitos apropriados você me deve antes. E um te virou sua cabeça, e disse severamente. É claro, este é apenas um rancor pessoal entre Eimu Kinguyui e eu, e não tem completamente nada a ver com o clã Grandvaki. Após dizer tudo até aqui, Eunti repentinamente levantou suas mãos e apontou em Eimu Kinguya, e disse com uma expressão furiosa. Kinguyui e minha esposa. É ele. Anteriormente, ele realmente moveu para me matar. Este ódio pela tentativa dele de matar seu marido, mesmo que eu seja capaz de suportar, você não pode suportar, certo? Os cílios de Siakinguyui levantaram levemente, o par de olhos frios dela já travaram em Eimu Kinguya. Antes que Eimu Kinguya pudesse falar, a fita flor de neve da fênix de gelo em seu corpo repentinamente balançou em velocidade de um raio, e diretamente deslizou contra o peito de Eimu Kinguya. O par de olhos de Eimu Kinguya afundou, e ele rugiu. Júnior arrogante. Pensa que eu temo você. As palmas de Eimu Kinguya se moveram. Com uma lança preta de ferro agarrada em sua mão, sua lança girou e lançou um gigantesco vórtice preto no meio de seu rugido, colidindo com a aparentemente impotente fita flor de neve da fênix de gelo. Este era um poder vindo de um especialista do profundo reino do céu, e aqueles próximos, que estavam levemente próximos a ele, todos sofreram uma falta de ar devido à pressão, e alguns até mesmo sufocarão. S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. No momento em que a fita flor de neve da fênix de gelo fez contato com a lança preta de metal, um som perfurante soou. Aquele vórtice que carregava uma gigantesca quantidade de energia era como um pedaço de papel sendo triturado, um lótus de gelo florescente repentinamente colidiu com a lança enquanto se dirigia a Eimu Kinguya. A expressão de Eimu Kinguya ficou pálida de choque e apressadamente recuou. As pessoas ao redor olhavam ainda mais estupefatas. O golpe anterior de Eimu Kinguya, ele tinha completamente usado sua força total, porém, esta garota realmente a refletiu com um único golpe. Eu irei lhe ajudá-lo. Vendo a situação ficando mal, Swingui rapidamente dobrou seu corpo, e perfurou sua espada em direção à fita flor de neve da fênix de gelo, os dois poderes que estavam entre os top especialistas Profundo Céu no Rio, estavam na verdade trabalhando juntos para lutar contra uma jovem garota que tinha apenas 17 anos de idade. Todo mundo nunca havia visto, ou ouvido de tal cena antes e poderia ser retratada como inconcebível. Mesmo assim, a expressão de Siakinguya não moveu nem um pouco, e apenas o movimento de sua mão mudou levemente. Instantanearmente, a lótus de gelo em espiral se partiu em duas e esmagou em direção a Eimu Kinguya e Swingui respectivamente. Pi O bloqueio de Swingui não foi da menor utilidade. O momento que sua espada longa fez contato com a lótus de gelo, até mesmo seu braço foi selado em gelo. Das duas lótus, uma delas pressionou contra o peito de Eimu Kinguya, enquanto a outra pressionou contra o peito de Swingui, e então, elas explodiram ao mesmo tempo. Os dois gritaram ao mesmo tempo e voaram em direções opostas, esmagando em sete ou oito discípulos do forte Blackwood e fazendo eles desmaiarem no lugar. Seus corpos estavam completamente apunhalados com flores de gelo despedaçadas que causaram incontáveis feridas perfurantes. Metade de seus corpos estavam selado em gelo e eles estavam basicamente incapazes de se mover por um momento. Enquanto eles deitavam ao chão, suas expressões eram completamente inanimadas. Eles estavam basicamente relutantes de acreditar no que aconteceu. Não apenas eles, Swingchan, Suvangji, e até mesmo Yunche, estavam encarando com expressões estupefatas. Dois especialistas nos estágios iniciais do Profundo Céu, o auge da força no rio leste inteiro, foram na verdade, por uma jovem garota, derrotados terrivelmente com um único movimento. Com apenas um único movimento. Quando Siakinguya empurrou Eimukinguya anteriormente, Yunche tinha determinado que após ela terminar de refinar a pílula coração despertar do imperador, a força dela definitivamente ultrapassaria Eimukinguya. Não apenas poderia ela entrar no Profundo Reino do Céu, ela poderia pular nos estágios médios do Profundo Reino do Céu. Porém, ele definitivamente nunca esperou que, enquanto encarando o ataque combinado de dois especialistas no Profundo Reino do Céu, Eimukinguya e Swingui, ela atualmente e simplesmente usou um único movimento para derrotá-los. Mesmo que fosse alguém no estágio médio do Profundo Reino do Céu, seria basicamente impossível fazer algo como isso. Poderia ser que, a atual Siakinguyui, já estava, nos últimos estágios do Profundo Reino do Céu. — Jajumine, qual é o nível atual da profunda força de Siakinguyui? Yunche perguntou com um leve tremor. — Como esperado da Pérola de Veneno dos Céus, colocada em quinto entre os profundos tesouros da Vinous, refinamento tão perfeito a um grau extremo. Em todos os grandes milhares de mundos, apenas a Pérola de Veneno do Céu é capaz de fazer isso. Até mesmo a voz de Jajumine carregava um pouco de choque. A profunda força atual dela, já pisou em cima do Profundo Céu, e está colocada no Profundo Reino Imperador. Ela até mesmo superou Shuiweshan, e alcançou o segundo nível do Profundo Reino Imperador. — Atualmente, esses dois no segundo nível do Profundo Reino do Céu não são diferentes de crianças que apenas aprenderam como caminhar em frente dela. Se ela não tivesse se segurado, estas duas pessoas teriam se tornado partículas de gelo. — Yunche! 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 Yunche, o que, você, disse? — Disse. —